Se você está procurando por uma ferramenta que crie imagens, assim como o MidiJourney, aí você sabe que agora o MidiJourney é pago. E agora você precisa de uma nova ferramenta para criar as suas imagens com inteligência artificial. Então nesse vídeo aqui eu quero testar, junto com vocês aqui, como funciona a inteligência artificial da Microsoft. O Bing, que eu vou te mostrar tudo aqui como que funciona, inclusive pode até ser, como eu disse, eu ainda não testei, que possa substituir uma ferramenta adicional diferente do ChatGPT. Então a gente vai ter, ou criar texto, perguntar assim como o ChatGPT funciona, e também criar as imagens. E para isso, eu estava vendo aqui, inclusive você está até vendo aqui, o meu criador de imagens, para estar acessando isso você precisa instalar o Microsoft Edge, que é essa ferramenta aqui, que é um navegador diferente do Google Chrome, Safari, você precisa do Microsoft Edge para fazer o download. Então é só você vir aqui, Microsoft Edge, ou vir aqui em Bing mesmo, que é o Bing Inteligência Artificial, e no primeiro site ele já vai até te perguntar, inclusive, para estar fazendo o download do Microsoft Edge. Mas, muito simples. Microsoft Edge Download. Vem aqui, instala o seu navegador, que é exatamente esse daqui, não tem nenhum problema, você pode ver depois. Mas enfim, depois que você já fez o download, já instalou o seu navegador, tanto é que ele é até um pouco diferente, você entra aqui com a sua conta do Hotmail, aqui no lateral direito, aqui tem o B do Bing, o logo, e aqui funciona o chat. Então a gente consegue conversar com ele aqui, assim como o chat EBT, aqui no lateral direito. E também tem esse site aqui, que eu dou o próprio Bing, que você precisa entrar pela Microsoft Edge, pelo navegador, e criar então, de fato, as suas imagens, como você pode ver aqui embaixo. Então são muitas coisas interessantes, assim como o MidiJourney funciona, na verdade, porém, que ele é pago, né? Então, eu tô vendo que é bem legal, talvez seja uma grande possibilidade, muita gente tá utilizando e migrando essa perrêmia também. Então, como eu falei, eu ainda não testei, então eu separei aqui algumas perguntas, né, pra a gente já agilizar, é o que pode fazer aqui para o Bing. Então, vou abrir aqui, eu vi que tem três tipos aqui de conversas, né, com o chat da inteligência artificial. Modo mais criativo, ó, limpo, sua conversa, ele ensina um chat original, mais informativo e amigável, chat conciso e direto. Vou deixar balanceado mesmo, depois a gente dá uma testada. Então, vou perguntar aqui, por exemplo, crie uma dieta para emagrecer, eu tô olhando desse lado aqui, porque eu deixei anotado desse lado, emagrecer, sei lá, 5 quilos em 30 dias, colocando, tá, colocando o cardápio nas semanas. Então, vamos dar uma olhada aqui. E que ele vai, né, me trazer essa resposta e poder comparar, por exemplo, com o próprio chat de APT, tá procurando, né. Já dá pra ver que ele não é um pouco tão rápido assim como é o chat de APT. Mas olha só, ele tá me trazendo basicamente as mesmas funções que provavelmente traria no chat de APT. Ele é um pouco mais detalhista, ele tem uma informação bem maior, né, mas olha só que interessante. Ele não é tão rápido também como o chat de APT, mas também, inclusive, por via das dúvidas, existe o aplicativo, assim como tem pro chat de APT, o Bing. Então, você consegue fazer a instalação do aplicativo no seu próprio celular, que é do Bing e da inteligência artificial. Eu ainda não baixei, mas provavelmente acredito que seja até melhor que o próprio chat de APT, né, que na máquina ele é de um jeito, porém, no aplicativo ele é muito mais rápido, né. É muito bom de utilizar o chat de APT no celular. Então, olha só, ele me traz todas as informações aqui, ó. E aqui ele me dá, né, ele fala que aqui está um exemplo, né, pra você emagrecer 5 quilos em até 30 dias, né. Só um exemplo que eu coloquei aqui pra que ele pudesse me dar, né, um resultado a partir desses prontos de comando. Ó, ele faltou ele terminar aqui, ó. Nozes a ele, sei lá, talvez ele tenha comido algumas coisas aqui e não tem nada que me diga continue, né, pra essa resposta. E ele, inclusive, até me dá algumas coisas a mais, alguns vídeos, algumas fontes aqui e algumas perguntas, algumas sugestões do que eu posso perguntar em cima da pergunta que eu fiz, né, da resposta que ele me deu. Tá, legal. Vamos perguntar aqui agora outra coisa, né. Vou copiar aqui pra ficar mais fácil, mais rápido, né. Ó, tem uma viagem para o Japão. Como que eu posso aprender o idioma japonês sozinho em casa apenas em 6 meses que seja no nível intermediário? Vamos ver o que ele pode me trazer aqui. Enquanto isso, ó, vou ver se eu abro aqui o chat GPT, inclusive, pra gente poder comparar essa resposta que ele deu aqui pra nós, né, pra ver se realmente vai ser tão diferente assim. Olha só, abri o chat GPT aqui, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá. Ó, dá pra perceber que já é bem mais rápido utilizar o chat GPT. Ele me traz algumas coisas aqui, mas talvez não seja tão pontuais, né, assim como foi o Bing. Acredito que o do Bing tem uma resposta melhor, talvez. Ó, ele me deu aqui algumas coisas que eu sobreaprendi o japonês. Treina pra não citar, tá, 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 tá. Beleza. Agora, olha só aqui, ó. Café da manhã. Aqui ele me trouxe mais coisas, mais variedade. Olha só no chat GPT. Não teve tanta coisa assim, né? Olha só, semana 4, semana 3. A Lili me colocou por dia, aqui na semana. Claro que eu posso perguntar de novo, mas acho que o chat GPT ainda seria um pouco melhor. Claro que é uma outra opção, mas vamos dar uma continuidade aqui. Vou utilizar aqui agora a plataforma de criação de imagens, tá, em como funciona o MidiJourney, né? Se você já utiliza, já viu como funciona o MidiJourney, é a mesma coisa. Você tem que colocar aqui em inglês, colocar em detalhes, o máximo de detalhes possível da imagem que você quer, se você quer alguma coisa mais precisa, né? Mas o que eu vi diferente aqui, ó, que aqui tem 100 moedas aqui, ó. Cria imagens mais rapidamente com menos, senão se tiver geração de imagens, poderá levar mais tempo, tá? Então, ou seja, eu consigo utilizar, mesmo que não tenha moeda, só que vai demorar um pouco mais. Além disso, 100 moedas, não sei se ganha por mês, por semana, por dia, se não ganha mais nada de moeda, mas de qualquer maneira é só a gente criar uma outra que provavelmente já vai receber mais 100 moedas, né? Tem duas coisas aqui também, ó. Deseja ver como o criador de imagens funciona, selecione em surpreenda e em seguida criar, tá? Será que eu tenho duas opções diferentes ou tem que clicar em um processo? Então, olha só, eu coloco aqui, ó, Marvel multicolorida de noite de modo realista, né? Então, vamos colocar aqui, ó, surpreenda-me, ele vai estar carregando aqui. Será que agora eu tenho que clicar em... Ah, não, surpreenda-me é que ele vai dar, gerar uma imagem aleatória. Vou colocar aqui de novo, criar, vamos ver o que ele vai me oferecer criador de imagens, ok? Dá um tempinho. Olha só, ele até me ofereceu duas aqui, mas era pra oferecer quatro. Tá até quebrado aqui as imagens, ó, por quê? Eu não sei. Mas as duas imagens são bem bonitas, né? Girou muito rápido, se eu clicar aqui, o que acontece? Nossa, a qualidade da imagem é completamente diferente. Aqui no Made in Germany, principalmente, a gente tem uma imagem, por mais que ela esteja bonita, realista, ela é muito pequena, a dimensão dela é muito pequena. E aqui, ó, 1.024x24, é uma boa resolução, inclusive. E como que... Aqui, ó, é só clicar aqui em baixar, caso eu queira essa imagem, e provavelmente ela vai estar aqui pra mim, já feito o download. E aqui está o meu download, olha só. A imagem é um formato muito bom mesmo, gostei da dimensão. Essa ferramenta, com certeza, eu vou utilizar, sem dúvida nenhuma. Agora, se eu fechar aqui, clicar aqui, ele abre a outra, tá legal. Se eu atualizar a página, será que ele carregou? Aqui, ó, carregou as outras duas que estavam faltando nas imagens. Essa aqui é bem parecida com a outra, né? Já é um pouco mais diferente. 1.024, todas são 1.024. Muito legal, gostei dessa ferramenta. Eu vou testar aqui uma outra imagem aqui. Vou colocar aqui. Uma cidade cyberpunk realista. Vamos ver o que que ele me oferece. Beleza, ó. Carrega a tag rápido, né? Ele me dá até uma dica aqui, ó. Descreva uma imagem que não existe, e tal, tal, tal. E eu vou testar isso aqui depois, inclusive. Um homem usando uma jaqueta de couro, andando de moto em uma estrada. Ah, imagens são um pouco repetidas, mas eu gostei do resultado, inclusive. Essa aqui ficou a mais bonita, inclusive. Realista, ó, todas são 1.024. Gostei, gostei bastante. Vamos ver só mais uma por último. Essa aqui eu quero ver. O Batman surpando na praia. Vamos ver. Eu não coloquei realista nem nada, mas vamos ver o que que ele me traz aqui. Se eu não colocar realista, se eu preciso colocar alguma coisa adicional, se vão ser imagens diferentes. Vamos testar lá. Vão ser imagens, sim, diferentes. Imagens bem, bem nada a ver, né? Bem aleatórias mesmo. Mas olha só que interessante. A ferramenta, ela é muito boa, né? Bem precisa. E é algo que a gente coloca ali, né? Essa imagem ficou um pouquinho estranha, né? Mas ficou bem interessante. Ficou bem legal mesmo, né? Batman surpando na praia. Ficou muito forte, né? Mágico que eu estou se torcendo também. Mas muito legal essa ferramenta. Gostei. Inclusive, eu vou deixar pra você o link desse site. E pra você baixar o ad também, pra facilitar pra você, aqui na descrição. Então dá uma olhada lá que talvez você vai utilizar sim essa ferramenta, assim como eu vou estar utilizando com toda certeza pra criar as minhas imagens. O chat ali, provavelmente eu vou permanecer com o chat apt1 utilizar, né? Não gostei muito do chat ali do Bing, mas da criação de imagem com certeza. Então faça o teste também, dá uma olhada, os links vão estar aqui na descrição. Então isso eu espero que eu tenha te ajudado. Vou ficando pra aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri